O Centro Judaico Bait trouxe o ex-presidente Michel Temer para a sinagoga em um bate-papo super interessante com o advogado criminalista Daniel Bialzki. O um minuto de silêncio no Centro Judaico Bait veio para prestar homenagem às vítimas da guerra em Israel. O advogado criminalista Daniel Bialzki recebeu o ex-presidente Michel Temer, que no bate-papo compartilhou com o público detalhes da sua infância no interior de São Paulo, sua formação, sua trajetória na política. Além disso, abordou questões atuais como os ataques terroristas em Israel e comentou sobre as falas do presidente do Brasil, que comparou o que Israel está fazendo em Gaza com o Holocausto. Eu acho que o presidente poderia, ainda agora, ele poderia vir a público e dizer olha aqui, eu fui ou fui mal interpretado ou me expressei inadequadamente, mas eu jamais quis agredir a comunidade judaica. Pelo contrário, quando falei o que falei, mal interpretado ou não, o que eu preciso foi relembrar aquele doloroso episódio que foi o Holocausto. Doloroso episódio para toda a comunidade judaica no mundo. Ninguém se conforma com o que aconteceu no passado. Eu acho que se ele fizesse isso, e ainda é tempo, eu acho que pacificaria as relações até internas no nosso país. Dá uma mensagem para a comunidade judaica de conforto nesse momento tão difícil. Eu acho que nós temos que pregar a paz, pregar a paz de qualquer maneira. A paz é importante para todo mundo, porque quando não há paz, há guerra. Guerra significa morte. O que nós não queremos é eliminação de indivíduos. De modo que a minha mensagem, modestamente, é mensagem de paz. Biauski, um papo tão interessante, importante para a comunidade judaica com o presidente Michel Temer, como que foi para você ver o quanto ele defende a comunidade nesse momento tão difícil que o nosso próprio presidente não faz? É um alento saber que o Brasil já teve um presidente que nem ele, que sempre foi amigo da comunidade, que defende tanto a paz, que é algo que também a gente busca, paz, segurança, proteção. Espero que o governo possa rever essa situação, sem as discussões externas, não importe esse conflito para cá, e que a comunidade judaica possa continuar vivendo em harmonia de forma pacífica com todos os povos, que o Brasil sempre foi um oásis de convivência e que continue sendo assim. O evento também marcou o lançamento do Fórum do Conhecimento, um novo projeto do Bait, que visa abrir discussões para a comunidade judaica. O ex-presidente recebeu uma lembrança em reconhecimento ao seu apoio à comunidade judaica. André, como que foi trazer o Michel Temer com o Biauski aqui, fazendo tantas menções importantes para a comunidade judaica? Eu acho que é muito importante trazer um político da relevância dele para participar com a nossa comunidade, porque nesse momento atual, é necessário que a comunidade consiga pessoas que consigam influenciar o cenário político brasileiro para a nossa situação. É muito relevante esse tipo de evento e o Bait está muito satisfeito com o resultado dele. Com a sinagoga lotada, as palavras enriquecedoras e inteligentes de Michel Temer foram admiradas pelos presentes, que destacaram a importância do evento para a comunidade. Gê, como que foi assistir as palavras do Michel Temer aqui para a comunidade judaica? Sem dúvida alguma, esse é um grande estadista. É exatamente esse tipo de político que nos orgulha, porque é um pacificador, é uma pessoa com clareza, não apenas nas suas palavras, mas uma clareza histórica. Diferente, infelizmente, do que nós temos visto, seja na política municipal, seja na política federal. Nós precisamos que as pessoas entendam que democracia não é simplesmente você falar o que você quer, é respeitar as diferenças. São oportunidades como essa que enriquecem o dia a dia da comunidade, e são momentos como esse que mostram o quanto a comunidade precisa se conscientizar da sua relevância por aqui, do fato de que nós temos o que oferecer, nós temos o que dizer e temos o que pedir também. Michel Temer foi um estadista, como bem disse o Daniel, e é uma pessoa que merece a nossa consideração, até pelo que ele viveu e enfrentou enquanto esteve no governo. Então, eu fico contente com a relação que eu percebo que a comunidade mantém com ele e com o apreço que ele tem pela comunidade. Isso é sensacional. É sempre importante a gente escutar pessoas que têm influência, pessoas que, enfim, transitaram pelo poder no Brasil. O doutor Michel Temer, além de ser um político muito hábil, é um professor, ele deu uma aula aqui de direito constitucional, deu as opiniões dele, eu acho que são opiniões balizadas. Enfim, eu acho que é sempre bom a gente abrir a cabeça, e a ideia do Byte, de criar o Fórum do Conhecimento, eu acho superimportante. Quanto mais espaços nós tivermos para poder debater, conhecer, ouvir, aprender, eu acho que a comunidade se enriquece. O doutor Michel Temer foi o primeiro convidado e abriu com chave de ouro esse novo fórum. Karina, como que foi assistir a essa palestra hoje do Michel Temer com o Daniel Biauski? Olha, eu achei uma palavra que me veio à cabeça reconfortante, é saber que uma pessoa está tão bem do meu lado, uma pessoa tão importante, que foi tão importante para o Brasil, e estar falando palavras de amizade para a comunidade judaica, e relativizando sobre a guerra, e fazendo esses comentários que nos confortam realmente.